capítulo 20 mar são poucos quilômetros mas parecem intermináveis continuo segurando a maçaneta pronta para pular no instante que entramos na estrada do porto com as rodas girando sob nós somos só eu os elétricos e o motorista até ela está em silêncio olhando para o céu escuro através da janela a fumaça da cidade nova dá lugar a nuvens escuras e desagradáveis conforme nos aproximamos de arbobey a princípio fico feliz por não precisar falar com ninguém mas à medida que os minutos passam o silêncio fica perturbador carregado sufocante torna difícil pensar em qualquer coisa além da cidade à frente e da batalha furiosa se desenrolando lá ao longe o horizonte parece queimar minha mente gira imaginando as situações com que podemos nos deparar cada cenário é pior do que o anterior rendição derrota farlen morta tibérias pálido e sangrando seu sangue formando uma poça prateada na última vez que estive em arbobey viajei por túneis e becos não entrei disparada pelas ruas em um veículo militar com escolta como algum tipo de dignatário ou nobre quase não reconheço o lugar espero encontrar resistência conforme passamos por dentro da cidade mas as linhas de frente da batalha estão mais longe do que eu pensava exceto pelos soldados as ruas estão completamente vazias todos nossos marchando para seus postos ou patrulhando uma vez ou outra vejo um contingente da coalizão escoltando prisioneiros prateados algemados com ferro sendo conduzidos para onde quer que estejam sendo mantidos ordens de Davidson presumo ele sabe como tirar o máximo de vantagem dos prisioneiros o transporte manobra começando a descida suave para o porto a coalizão está se agrupando na costa reforçando nossas posições antes de avançar para o forte o motorista avisa um rádio no painel emite algumas palavras entremeadas a muita estática ele repassa o que consegue parece que a frota aérea está segurando os jatos de norta no mar e que estamos fazendo o possível para vencer a batalha no porto mas há embarcações de lakeland no horizonte a minha frente a minha frente rafi xinga baixo bem fora do alcance ele murmura isso é o que vamos ver ela retruca severa ainda olhando pela janela titon se reclina no banco mordendo o lábio então estamos no controle da cidade por enquanto parece que sim respondo com muita cautela o transporte segue em frente passando por prédios maiores e lugares que parecem importantes meu corpo é como uma mola pressionada pronto para reagir se a calmaria for só uma armadilha um truque para iludir tibérias e os outros com uma sensação falsa de segurança mantenho os dentes cerrados e sinto o relâmpago se aproximando os outros elétricos fazem o mesmo focados e prontos para lutar as águas agitadas no porto reluzem no fim da rua além da multidão apressada de soldados a impressão que dá é de que uma tempestade acabou de passar todas as superfícies estão molhadas e nuvens cinzentas se dissipam no céu sopradas por um vendaval furioso ondas vêm e vão na orla sinuosa ainda coberta por uma espuma branca agora posso ver ao longe que o forte patriota está em ruínas metade alagado e metade em chamas posso sentir o cheiro mesmo com a água no caminho a ponte para o forte está tão destruída quanto o resto partes dela tomadas pelo mar minha testa toca o vidro da janela enquanto me esforço para ver mais nossos soldados se ocupam com a limpeza dos destroços a construção de barreiras improvisadas ou a preparação de metralhadoras vasculho as tropas procurando rostos familiares enquanto dirigimos para a praça pavimentada que acompanha a orla todos parecem iguais mesmo em seus uniformes diferentes rostos sujos cobertos de sangue de amplas as cores exaustos e prontos para desabar mais vivos as tropas abrem caminho para o nosso veículo enquanto rondamos a água seguindo em direção ao centro da orla e aos portões da ponte do forte agora esmagados ela e eu nos esprememos na janela da direita tentando ver melhor do outro lado raf faz o mesmo só titon permanece parado encarando suas botas sujas os navios estão atirando uns nos outros ela fala apontando para as embarcações no porto olhem três contra um mor do lábio confusa por um momento ao longe os gigantes cinzentos balançam na água sob a força de suas próprias artilharias pesadas de fato três deles parecem disparar contra um quarto me pergunto quem está com a vantagem nossa coalizão ou a de maven barcos menores se arriscam pelas águas agitadas carregando soldados na direção dos barcos o veículo mal para e minhas botas já atingem o pavimento molhado cada passo escorregadio e precário mantenho o equilíbrio me enfiando pela multidão de soldados os outros elétricos me seguem chegamos na área em que os oficiais observam os barcos se movendo pelo porto ao longe o quarto navio chacoalha com as ondas se inclinando para frente e para trás com a força dos bombardeios dou uma olhada rápida nele e então tento encontrar rostos familiares entre os soldados em terra firme vejo Farley primeiro seu cabelo dourado brilhando contra o cinza da batalha binóculos pendurados em volta do pescoço esquecidos por um momento ela grita ordens em um ritmo intenso gesticulando para seus oficiais parece não notar os homens empilhando caixas construindo uma parede precária para protegê-la um pouco da tensão no meu peito se desfaz e consigo respirar melhor Julian está aqui também para meu alívio ele e a rainha Anabel estão parados próximos um do outro ambos com um olhar petrificado na batalha naval Anabel aperta o braço do Julian os nós de seus dedos brancos se destacando contra a manga dele a visão me perturba mas não sei dizer porquê onde precisam de nós interrompo entrando no círculo deles com o máximo de calma que consigo Farley me encara furiosa e me preparo para a repreensão inevitável o que está fazendo aqui ela explode há algo de errado na cidade nova cidade nova já é nossa ela diz cruzando os braços ao meu lado Raph assente nos coloque para trabalhar aqui general Iris Signet está lá Farley Gruney gesticulando para os navios então hesita com os dentes rangendo me deixando inquieta põe a mão no braço dela a rainha de Maven é formidável mas não é imbatível Iris não me amedronta deixa a gente ajudar ao longe no porto uma explosão de chamas vermelhas percorre a extensão do quarto navio se movimentando de forma estranha uma onda gigante e antinatural se a leva para encontrá-las desaguando sobre o convés outra serpente de fogo brota espiralando no ar enquanto mais jatos de água rodapiam e espirram tudo se move junto uma dança elemental que só pode ser trabalho de duas pessoas bem específicas meu coração afunda no peito de medo e fúria o céu fica preto sobre o porto e nuvens voltam a se formar em um instante há raios roxos dentro delas seguindo o ritmo das batidas do meu coração o que ele pensa que está fazendo grunho para mim mesma dando um passo na direção da água algo explode dentro de mim qualquer objetivo que eu tivesse e todos os pensamentos sobre a cidade desaparecem em um instante calma Mar ouço ela dizendo ela tenta segurar meu braço mas eu afasto sua mão tenho que chegar naquele navio tenho que pará-lo você não tem mira suficiente para ajudar daqui ela grita mas já ouço sua voz sumindo sou mais rápida entre a multidão mais ágil eles não podem me acompanhar abro caminho até a beira da água o desespero pode me engolir por inteiro qual está lutando contra uma nifoide e uma muito poderosa é sua maior fraqueza e isso me apavora barcos vão e voltam pelo porto os vazios chegando para carregar mais soldados observo os dentes cerrados com tanta força que parecem prestes a estilhaçar muito devagar teleportadores grito grito desesperada em evão o som do combate é mais alto teleportadores berro de novo ninguém vem correndo os barcos podem ser lentos mas são minha melhor chance põe o pé em um deles e fale me alcança me segurando pelos ombros ela quase me arrasta para trás e minhas botas espirram água escura das docas me solto dela me contorcendo com movimentos que aprendi há muito tempo nos becos de palafitas farlete tubeia mas se segura com as mãos abertas e o rosto bem vermelho me leve para aquele navio minha voz tremula de raiva sinto como se fosse explodir não estou pedindo sua permissão tudo bem ela concede seus olhos arregalados com seu próprio medo certo um brilho ao longe nos paralisa e as palavras de farley morrem em sua boca observamos em um silêncio chocado enquanto a sucessão de explosões golpeia o navio de íris balançando a embarcação ondas sobem para estabilizá-lo e as explosões se espalham vermelhas e furiosas cada uma um inferno em direção ao céu a fumaça sobe escura e fétida quando outra onda é puxada para o navio soldados caem do convés despencando na baía abaixo a essa distância não posso distinguir os uniformes podem ser vermelhos verdes ou azuis não sei dizer mas a armadura dele reluz brilhante contra o fogo impossível não notar sem pensar arranco os binóculos do pescoço de farley e os levo aos olhos fico paralisada com o que eu vejo íris desvia de uma bala de fogo mergulhando com um movimento fluido mais rápida do que tiberes jamais foi ela dança para fora do alcance dele girando enquanto o navio se movimenta agitando-se na direção da saída do porto e para alto mar o valente e tolo calore a persegue outra um da certa cabeça dele o azul e branco esmagador movido pela força total do poder de íris e guinete meu coração para no peito enquanto o imagino esmagado contra o metal da embarcação sendo afogado diante dos meus olhos tiberes tomba sua armadura rachada pela batalha a capa vermelha em retalhos para um homem tão grande espalha pouca água ao cair minha visão escurece embaçada pelas emoções enquanto meu cérebro entra em curto meu foco se estreita cercado de preto até que não posso mais ouvir a multidão à minha volta a voz de Farley some suas ordens desaparecem quero gritar mas meus dentes parecem grudados se eu me mexer se falar todo o meu controle vai evaporar a eletricidade não terá piedade tudo o que posso fazer é observar e rezar para quem quer que possa ouvir mãos quentes seguram meus ombros quando os elétricons me rodeiam próximos o suficiente para reagir caso eu perca o controle azul, verde, branco ela, rafit, tom call, call, call sobreviva nada importa além da água das ondas azuis e brancas espumando com a batalha a maioria dos soldados que caíram das embarcações ainda está viva flutuando para cima e para baixo mas eles não estão usando armaduras não tem pavor de água não enfrentaram íris e guinete e perderam o brilho do sol impossibilita ver muita coisa mais estreitos olhos mesmo assim até não aguentar mais até não poder abri-los os binóculos caem das minhas mãos e se quebram o caos na beira da água aumenta até que todos os soldados param esperando para saber o destino do príncipe calore quando ouço todos prender o ar ao mesmo tempo forço meus olhos a abrir o aperto de Chiton fica mais forte seus dedos pressionam meu pescoço ele vai me derrubar se precisar para proteger todos da minha tristeza não sei quem arrastou Tibérias para fora da água ou qual teleportador trouxe para a costa não olho para a curandeira que se curva sobre ele apavorada tentando salvar sua vida não me importo com o íris ainda a solta no porto fugindo só consigo olhar para ele apesar de nunca ter desejado vê-lo dessa forma cada segundo é uma ruína já levei um tiro já fui esfaqueada já fui completamente drenada isso é mil vezes pior a pele de um prateado tem um tom mais frio que a nossa como se o calor tivesse sido drenado mas nunca vi alguém desse jeito seus lábios estão azuis as bochechas estão da cor do luar cada centímetro do seu corpo está ensopado ou sangrando seus olhos estão fechados ele não está respirando parece um cadáver talvez seja um o tempo se arrasta vivo nesse segundo amaldiçoado presa condenada a observar enquanto pedacinhos da vida dele se esvaem que lorne sobreviveu na cidade nova vou perder tiberias em arbobei a curandeira põe a mão no peito dele suor brotando na testa dela rezo para qualquer deus que possa existir para qualquer um que possa ouvir então imploro um jato de água sai da boca dele quando tosse violentamente seus olhos se abrindo ao mesmo tempo quase entro em colapso e só os elétricos me mantêm em pé ofegante cubro a boca com a mão e abafo o som para só então sentir as lágrimas rolando pelas bochechas uma multidão se forma em torno dele anabel se ajoelha ao seu lado julian está lá também acalmo o seu garoto alisando o cabelo dele pedindo que fique parado enquanto a curandeira continua a trabalhar tiberias a sente de leve ainda tentando se situar viro antes que ele possa me ver e perceba o quanto quero ficar tiberias 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 terá